Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela está sempre em construção Foi feita sob as ordens da viúva de luto Sarah Winchester é a acionista majoritária da Companhia Winchester de Armas de Repetição E vocês querem tomar dela? Nos preocupamos com a sanidade dela, Dr. Price Inspirado em fatos reais Acredita em fantasmas, doutor? Na casa mais mal-assombrada da história Eu não acredito em nada que eu não possa ver ou estudar Vencedora do Oscar, Ellen Mirren Eu posso sentir No ar, nas paredes Esse espírito é uma força que nunca vimos antes Ele nos encontrou A Maldição da Casa Winchester Breve nos cinemas A Maldição da Casa 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 Mald